Continuando agora, provérbios 16, verso 20 Quem examina cada questão com cuidado, prospera E feliz é aquele que confia no Senhor Examinar cada questão com cuidado Não é ser precipitado Esse verso, na verdade, está falando contra a precipitação É respirar, é não tomar decisões no impulso É não fazer promessas quando está feliz E nem falar coisas na hora da raiva É você se manter calmo e falar Calma, não, não Não, mas a resposta tem que ser agora Hoje, no mundo de hoje, tudo é assim Não, não, tem que responder agora Não, não, não Se for agora, a resposta é não sei Não, mas você tem que falar Não, eu não sei Eu tenho que analisar cada questão com cuidado Apresenta tudo ao Senhor E o texto dá uma dica aqui Feliz é aquele que confia no Senhor Você tem várias questões para decidir? Confia no Senhor Apresenta a Ele Analisa cada questão com cuidado E Deus vai te dar vitória em tudo Seja louco por Jesus O que é a alma é a alma? A vida é a alma é a alma é a alma é a alma é a alma